Digitei seu número do telefone, mas o dedo trava na tecla verde. Não sei se desligo ou fico distante, ou se ligo e mato logo essa sede. E se eu te ligar, você não atender, e se eu não ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando, vai, atende, por favor. Tá chamando, vai, só quero seu alô. Chamou mais uma vez, será que ela ouviu? Chamou, 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 caiu. É isso que eu sou pra sua vida, chamadas não atendidas, e todas as lembranças já vividas, foram esquecidas. Chamou, chamou, até dar o culpado, que você é apaixonada e do outro lado. Chamou, chamou, até dar o culpado, que você é apaixonada e do outro lado. Tá chamando, vai, atende, por favor. É isso que eu sou pra sua vida, chamadas não atendidas, e todas as lembranças já vividas. Foram esquecidas, chamou, chamou, até dar o culpado, que você é apaixonada e do outro lado. Chamou, 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 até dar o culpado, que você é apaixonada e do outro lado. Chamou, 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 até dar o culpado, que você é apaixonada e do outro lado. Gosto das suas mãos atrevidas, desse seu olhar maldoso, suas frases provocantes, esse jogo corpo a corpo. Você é o defeito que eu gosto de ter, se for pra errar tem que ser com você. Quero sua cama passageira, a sua temperatura, traz a loucura pro quarto, deixa a razão na rua. Temos uma noite inteira, pra fazer o que quiser. Ponte mais uma mentira, que sou diferente, que gostar da gente, eu vou acreditar. Relaxa, não precisa estar nem aqui quando eu acordar. Põe mais uma noite aí na conta da loucura, hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado, perfume misturado, meus olhos passeando no teu corpo todo. Põe mais uma noite aí na conta da loucura, hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado, perfume misturado, meus olhos passeando no teu corpo todo. Coração nem precisa saber, que hoje eu tô com você. Coração nem precisa saber, que hoje eu tô com você. Ponte mais uma mentira, que sou diferente, que gostar da gente, eu vou acreditar. Relaxa, relaxa, não precisa estar nem aqui quando eu acordar. Põe mais uma noite aí na conta da loucura, hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado, perfume misturado, meus olhos passeando no teu corpo todo. Ponte mais uma mentira, que hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado, perfume misturado, meus olhos passeando no teu corpo todo. Ponte mais uma mentira, que hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado, perfume misturado, perfume misturado, perfume misturado. Ponte mais uma mentira, que hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado, perfume misturado, perfume misturado. Ponte mais uma mentira, que hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado. Ponte mais uma mentira, que hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado, perfume misturado, 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 Que amor existia, eu já sabia, eu já queria Eu desejava, sonhava Tanto, tanto um dia ter Um amor como você Uma ama todo dia ter a sua companhia Outra metade, saudade Juntar com a solidão E trocar tudo por essa paixão Eu só não queria a agonia de estar Madrugada fria só a te esperar De noite em dia essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade Não mereço essa saudade A falta que você me faz Foi amor Foi amor Pra mim foi amor Foi amor Foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Todo santo dia Mais um dia Pra te esquecer Acabei de ouvir A nossa música No rádio Na TV O que será que isso Quer dizer? Tava ali fazendo Palavra cruzada Pra ver se o tempo passa E seu nome apareceu Agora pôr um vídeo No YouTube E como de costume Sabe o que aconteceu Aquela cena Vem e acabou comigo No terceiro replay Eu já tinha me convencido Que falta você Nem vou ocupar o vento Por essa bagunça Se fui eu Que deixei a janela aberta Então é minha culpa Ai, ai, ai E já que entrou Na minha vida Lévia toda sua Quero aquele beijo De varanda E a lua De testemunha Eu tô até com o tio O vento quer estar usando Seu perfume Tava ali fazendo Palavra cruzada Pra ver se o tempo passa E seu nome apareceu Agora pôr um vídeo No YouTube E como de costume Sabe o que aconteceu Aquela cena Vem e acabou comigo No terceiro replay Eu já tinha me convencido Que falta você Nem vou ocupar o vento Por essa bagunça Se fui eu Que deixei a janela aberta Então é minha culpa Ai, ai E já que entrou Na minha vida Lévia toda sua Quero aquele beijo De varanda E a lua De testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando Seu perfume Nem vou ocupar o vento Por essa bagunça Se fui eu Que deixei a janela aberta Então é minha culpa Ai, ai E já que entrou Na minha vida Lévia toda sua Quero aquele beijo De varanda E a lua De testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando Seu perfume Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro Quanto tempo faz O meu coração Não sabe contar os dias A minha cabeça Já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja Do seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário Arrancada Sonho, choro e sinto Que desta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro Quanto tempo faz O meu coração Não sabe contar os dias A minha cabeça Já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja Do seu passado Mais uma página E vou Do seu diário Arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Da minha vida O meu porta-retrato está sem sua foto Na mesa de jantar agora é só um copo Pra ter um quarto de casal Se eu tô morando só Tão só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver em mim E só A vida é tão sem graça Só Parece que nada se encaixa E só Vem aqui Porque só Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver em mim E só E só A vida é tão sem graça Só Parece que nada se encaixa Só Vem aqui Porque só Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Meu porta-retrato tá sem sua foto Hoje me disseram que você beija bem Eu sei Ontem à noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço Esse perfume foi eu quem te dei E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Ou me importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Ou me importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Ou me importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Ou me importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Da porta pra fora Ou me importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Hoje me disseram que cê beija bem Passou como um furacão Tantos carinhos, noites de paixão Sonhos que viraram Sonhos que viraram ilusão Uma história de amor Tudo acabou em desilusão É o desejo desse pecador Deixar livre esse coração Que o destino enganou Só restou nessa lentagoria Músicas com tristes melodias Que me lembram que eu não posso mais Entregar meu pobre e louco coração Pra quem não sabe amar Vai, 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 vai embora da minha vida Vai, vai, fica com saudade Não vai achar ninguém Que te ame tanto assim Por isso vai, vai, vai Levanta e cai fora Vai, vai, agora é a hora Tudo que eu preciso Tudo que eu quero é Um verdadeiro amor Passou como um furacão Tantos carinhos, noites de paixão Sonhos que viraram ilusão Uma história de amor Tudo acabou em desilusão É o desejo desse pecador Deixar livre esse coração Que o destino enganou Só restou nessa lentagoria Músicas com tristes melodias Que me lembram que eu não posso mais Entregar meu pobre e louco coração Pra quem não sabe amar Vai, 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 vai embora da minha vida Vai, vai, fica com saudade Não vai achar ninguém Que te ame tanto assim Por isso vai, vai, vai Levanta e cai fora Vai, vai, agora é a hora Tudo que eu preciso Tudo que eu quero é Um verdadeiro amor Um verdadeiro amor Tudo que eu preciso Tudo que eu quero é Um verdadeiro amor Vai Vai Tinha que ser agora Quando tudo ia muito bem Você foi embora Levou-me à paz Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero É você que eu quero Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Por Deus eu te chamo Tinha que ser agora Quando tudo ia muito bem Você foi embora Levou-me à paz Por Deus eu te chamo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero Por Deus eu te quero Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te chamo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te chamo Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo Troco meu jogo Troco meu jogo por novela Meu futebol por cem mil rosas amarelas Perde a cabeça Sempre que esqueço O dia e o mês Do primeiro beijo E no banheiro Sempre reclamo Do meu jeito de menino Que só te ama Meu sentimento Meu sentimento Não te engana Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol por cem mil rosas amarelas Perde a cabeça Sempre que esqueço O dia e o mês Do primeiro beijo E no banheiro Sempre reclamo Do meu jeito de menino Que só Se ama Meu sentimento Não te engana Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar 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 Não vou aceitar Não vou aceitar Eu não vou aceitar Não vou aceitar Eu 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 não vou aceitar Nada me aceitar Nada me agrada Nada me agrada sem você aqui Fujo dos amigos Tento me esconder Posso ter os mais Eu não vou aceitar 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 Eu não há Nada me agrada Sem você aqui Fujo dos amigos Tento me esconder Posso ter os mais Eu amo você Quem vai me acalmar Me suportar E adoçar Meus beijos Você que é meu anjo Só você que é meu anjo Protetor Fujo dos amigos, tento me esconder, posso deles, mas amo você Quem vai me acalmar, me suportar, quem vai dançar meus beijos Você que é meu anjo, só você que é meu anjo, protetor Só você que é meu anjo, só você que é meu anjo, protetor Ando tão a flor da pele, que tudo me faz chorar Se eu chego na minha roupa, o som da sua voz louca, dizendo oi amor, abrindo a porta Só de maldade, a solidão se mudou pra cá, tá morando comigo E lá pra casa eu não quero voltar, não feche esse bar, caro garçom, amigo Tô sofrendo parceiro, traz mais uma garrafa que eu tô sofrendo parceiro Se eu vindo corrada é porque eu tô sofrendo parceiro Pode ficar tranquilo que eu consumi nesse bar, ah eu vou pagar Tô sofrendo parceiro, vai avisa pra ela que eu tô sofrendo parceiro Pode ficar tranquilo que eu pago, eu não sou caroteiro Meu problema é a falta dela e não é de dinheiro Ando tão a flor da pele, que tudo me faz chorar Se eu chego na minha roupa, o som da sua voz louca, dizendo oi amor, abrindo a porta Só de maldade, a solidão se mudou pra cá, tá morando comigo E lá pra casa eu não quero voltar, não feche esse bar, caro garçom, amigo Tô sofrendo parceiro, traz mais uma garrafa que eu tô sofrendo parceiro Se eu vindo corrada é porque eu tô sofrendo parceiro Pode ficar tranquilo que eu consumi nesse bar, ah eu vou pagar Tô sofrendo parceiro, vai avisa pra ela que eu tô sofrendo parceiro Pode ficar tranquilo que eu pago, eu não sou caroteiro Meu problema é a falta dela e não é de dinheiro Tô sofrendo parceiro, traz mais uma garrafa que eu tô sofrendo parceiro Se eu vindo corrada é porque eu tô sofrendo parceiro Pode ficar tranquilo que eu consumi nesse bar, ah eu vou pagar Tô sofrendo parceiro, vai avisa pra ela que eu tô sofrendo parceiro Pode ficar tranquilo que eu pago, eu não sou caroteiro Meu problema é a falta dela e não é de dinheiro Tô sofrendo parceiro Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido Que vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso que briga, despechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti a esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, sou musa no fogo Embate com mim, não, sem nada em comum, já nem sei se te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, sou musa no fogo Em parte combinamos, se nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto de saco, a de tudo bagunça e acalma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto de saco, a de tudo bagunça e acalma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história A chuveira paramos com tudo menos e nos deixar agora Foi num telefonema anônimo Uma voz disfarçada Quem falou que eu estava sendo traído Eu nem quis acreditar Pensei que era só um trote Mas no fundo do meu peito Já desconfiava dessa minha sorte No calor de um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade e de um segredo Sentiu o amor estremecer Na hora em que eu te vi entrando Num carro e botar no divino fluir Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo E quando fiz amor contigo a noite inteira Foi a canção da despedida Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente No calor de um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Eu fui atrás Em busca da verdade e de um segredo Sentiu o amor estremecer Na hora em que eu te vi entrando Num carro e botar no divino fluir Quando você chegou em casa Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo E quando fiz amor contigo a noite inteira Foi a canção da despedida Foi a canção da despedida Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente Da gente Quando você chegou em casa Quando você chegou em casa Da gente Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo a noite inteira Lentamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Na gente Foi a última noite de amor Na gente Pegue suas coisas, coloca na mão Eu vou te esperar lá no sofá da sala É hora de dizer adeus Aguentei demais as suas ilusões Dizendo que me amava e tendo outras paixões Por aí Não me acostumei a ter só a metade Uma que comigo e a outra na saudade Mas passou Infelizmente o que começa vai ter fim E você não foi o que eu sonhei pra mim A viver a sua vida e me esquece Desaparece Eu não quero mais Infelizmente o que começa vai ter fim E você não foi o que eu sonhei pra mim A viver a sua vida e me esquece Desaparece 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 Eu não quero mais me sujeitar a isso Que me sujeitei Me doando tanto como eu vivo e voei E você não deu valor Eu não quero mais Eu não quero mais ter que defender do amor de alguém Que fala que me ama e não ama ninguém Pode ir Pode ir Me cansei Pronto Falei Pode ir Me cansei Pronto Falei Eu te amo Eu te amo Eu te amo porque não tenho juízo Faço de você o mundo que eu preciso E vivo mergulhado nesta solidão E vivo mergulhado nesta solidão Nesta solidão Nesta solidão Eu te amo Eu te amo tanto que esqueci de mim E é por isso que hoje estou aqui Outra vez pra te abrir meu coração Quero Quero você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos pra você partir Quero 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 te amar de um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Eu te amo Eu te amo tanto que esqueci de mim E é por isso que hoje estou aqui Outra vez Outra vez pra te abrir meu coração Quero 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 você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos Pra você partir Quero 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 te amar de um jeito diferente Diferente Viver do cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Quero 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 você de novo em minha vida Quero E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar Não vou te dar motivos Pra você partir Quero 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 te amar de um jeito diferente Viver do cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Léo Magalhães ao vivo Ela já acostumou A fazer o que bem quer de mim Apaixonado como sou Tenho que aceitar assim Por uma briga qualquer Se manda e me deixa na mão Ela é judia, acha legal Machucar o meu coração No outro dia, cara de pau Vem me pedindo perdão Ela chega com aquele seu olhar vadio Feito uma fera no cio E enlouquece de paixão Não tem jeito Quando vejo já estou nos seus braços Tudo que ela quer eu faço Sou mesmo o escravo do seu coração Ela já acostumou A fazer o que bem quer de mim Apaixonado como sou Tenho que aceitar assim Por uma briga qualquer Se manda e me deixa na mão Ela é judia, acha legal Machucar o meu coração O outro dia, cara de pau Vem me pedindo perdão Ela chega com aquele seu olhar vadio Feito uma fera no cio E enlouquece de paixão Não tem jeito Quando vejo já estou nos seus braços Tudo que ela quer eu faço Sou mesmo o escravo do seu coração Eu, 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 eu Outra vez, meu coração te procura Outra vez, a solidão me tortura E eu aqui, com esta saudade bandida Falta amor, falta você minha vida Vem viajar no meu corpo, traga os sonhos meus Traz de volta o meu sorriso, pelo amor de Deus Estou perdido de desejo, estou apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito, eu quero ter você Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito, eu quero ter você Preciso de você Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor, tudo é saudade Faz-me a vontade, vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor, tudo é saudade Faz-me a vontade, vem me dar prazer Sem seu amor, tudo é saudade Faz-me a vontade, vem me dar prazer Faz-me a vontade, vem me dar prazer